Bom, e quem quiser conhecer um pouco mais sobre os Parques Nacionais Brasileiros pode conferir a exposição fotográfica Patrimônios Naturais, edição Parques Nacionais Brasileiros. A mostra é uma parceria entre o ICMB, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade e a Câmara dos Deputados. Até o dia 22 de fevereiro, os visitantes vão conferir 23 painéis que trazem visões dos Parques Nacionais Brasileiros. As imagens foram cedidas por 12 fotógrafos e servidores do ICMBio. As fotografias estão expostas no espaço do servidor da Câmara dos Deputados em Brasília. A visitação é de segunda a sexta, das 8 da manhã às 6 da tarde.